VINICIUS Os 5 melhores filmes que a gente acha, nossa opinião, da Pixar Vamos abrir as portas? Vamos abrir as portas, quem que é o primeiro? Toy Story para abrir as portas das animações Primeiro filme digital, feito digital no cinema Totalmente digital Completamente digital Exatamente Um trabalho duro, muito duro pelo estúdio Pixar Que entrou em parceria junto com a Disney E eles demoraram mais de 9 horas por frame 9 horas por frame Isso Por frame, gente Sabe o que é frame? Cada segundo de um filme são 24 frames Eles demoravam 9 horas por frame Então faz aí a conta 9 vezes 24 e aí vai Vai por aí vai Que dá 9 dias, sei lá É muito tempo É por segundo de filme, é muito tempo A Pixar que é nada mais de quem? Do Steve Jobs Era né, o Steve Jobs morreu já né Que Deus o tenha Mas ele era do Steve Jobs Cara, uma curiosidade Quando pegaram para fazer o filme Exterminador do Futuro 2 Que é muito bom Exterminador do Futuro 2 Os efeitos especiais duram até hoje James Cameron James Cameron Eu assisto hoje e acredito naqueles efeitos especiais Sério, pra mim não tá datado aqueles efeitos especiais Foi uma empresa que começou com essa coisa e lá mais um pouco mais pra frente veio a virar a Pixar Quando o Steve Jobs comprou, olha aí POM Que é? Legal, legal E aí? O que mais? E o incrível desse filme é que foi a melhor arrecadação de 1995 Ele, o bucket dele foi de 30 milhões e ele lucrou 16 vezes mais Ele lucrou 500 milhões no mundo inteiro Pô, ele custou 30 milhões e faturou mais de 500 milhões Mais de 500 milhões E isso na época é um número absurdo Hoje a gente vê grandes produções Hoje é um número absurdo Hoje a gente vê um número de grandes produções Como Avatar lucrando bilhões Mas vê o Lanterna Verde Lanterna Verde não conseguiu passá-lo Não pagou o filme, não se pagou, por exemplo Então, pô, 16 milhões em 1995 É um grande número Próximo filme, Up Gostou de Up? Up eu acho que é um dos filmes mais bons A história dos velhinhos Que quer levar a casa É linda aquela história, né? É um dos filmes mais bonitos da Pixar Se não o mais bonito Ele conta uma história de amor em 8 minutos Que muitas franquias por aí Com 5 filmes não conseguiram contar Né? Demorou 5 filmes Só pra tirar dinheiro da galera Ele consegue contar em 8 minutos Uma história que leva o cinema a lágrimas Uma coisa que é curiosa desse filme É que ele foi a primeira animação Depois de A Bela e a Fera A ser indicada ao Oscar Oscar de melhor filme De melhor filme Não é filme de animação, não Melhor filme De melhor filme Isso é uma coisa incrível pra animação Principalmente pra animações De mal, de mal E acho que o mais bonito dessa história É que é Nunca Tarde pra Buscar uma Aventura Que é a história do filme Muito legal O Velhinho é legal O Mieninho que é escoteiro É muito legal O Duck O Dog Que é o cachorro Que é o cachorro que fala E a trilha sonora, cara Mike Giacchino O cara que fez a trilha sonora de Lost Ó, animal, cara A trilha sonora é pra você chorar É sair de lá Assistam A trilha sonora de quem entende? Puta merda, né, cara? Ganhou o Oscar Mike Giacchino também Por Up Ganhou o Oscar por Up Se eu não me engano Se eu não estiver falando besteira Mas, cara, não assistiu ainda Você tá perdendo Assiste, corre atrás de Up Nosso próximo filme é Nemo Procurando Nemo O que você achou desse filme? Eu... Assim, todo mundo ama, cara Eu não acho nada demais Assim, o povo fala demais Mas eu... Muita gente vai me xingar por isso Mas eu já não acho tanta coisa É melhor que Os Incríveis É melhor que... Carros Que Carros, por favor, né Carros, cara É, esquece esses dois Que não tá na lista Mas vai lá Nemo, o que você acha? Olha, eu acho que, assim Não existe uma declaração maior de amor De um pai pro filho Acho que é muito bacana a entrega Que tem de um pai pra filho Nesse filme que mostra Ah, e tem um professor de biologia meu Que falou que é impecável A parte biológica De detalhes De cada peixe De... De... A raia De tubarão De cada coisa do fundo do mar A riqueza dos detalhes Perfeito Não, biologicamente Não é nem detalhe da animação Mas é biologicamente perfeito Não tem nenhum erro O filme Erro, por exemplo, que existe No Indiana Jones Que tem uma cachoeira No meio da Amazônia Por exemplo, né Não tem E esse tipo de erro Não tem Inclusive, em Procurando Nemo Eu acho que tem um personagem Mais divertido em todos os filmes Que é a Dory Que dublar Que ela é dublada Pela Ellen DeGeneres Que é uma das humoristas Mais engraçadas Que tem nos Estados Unidos E ela Ela vende o filme Eu acho ela Falando baleias, né Que virou uma moda Virou uma moda Exatamente Próximo filme Monstros S.A. O que você achou do Monstros S.A.? Qual que é a lição? Qual que é a lição do Monstros S.A.? A lição do Monstros S.A. É que... Não sabe O amor vence tudo O amor vence tudo? É isso, né? O riso vence tudo O riso É o amor O amor vence tudo, né? Ela tem uma paixão pelo... Pelo Sully Pelo Sully Que é o... Que é o grande lá Que é o gatinho É, gatinho O gatinho Eu tô tentando lembrar o nome Gatinho, gatinho Não, a menina é fofa demais Aquela menina, né, cara? Encanta o filme Encanta, encanta E o Monstros S.A. Vai ter uma continuação agora Você ficou sabendo Uma esperada continuação Vai ter uma continuação O Monstros S.A. 2 Que é... É universidade Exatamente É um prequel É um prequel É... Se passa no antes Né? Que é isso que o prequel faz Se passa no antes do... No Monstros S.A. original No Monstros S.A. original Mostrando eles na faculdade Acho mais interessante Uma faculdade do susto, né? Porque... Uma faculdade... Primeiro... É verdade... Verdade... Você tá contando... Você tá contando... Não pode contar... E pra finalizar nossa lista Nós temos... WALL-E Uma história entre dois robôs Em dois mundos diferentes Que lutam incansavelmente Por amor Paixão entre robôs É incrível isso Eu acho que é a obra de arte Cinematograficamente falando Da... Da Pixar Eu acho que é o que tem mais Assim, o filme Ele demora 40 minutos Pra ter uma fala Não tem uma fala De 40 minutos É assim Fazendo uma homenagem Clara A Charlie Chaplin Ao cinema amor Várias referências Várias A 2001 A de Seria no Espaço Que é de Stanley Kubrick É... Assim, é muito interessante Tem cenas de filmes clássicos Rolando pelo filme inteiro Sim, sim A música principal dos dois É uma referência A um filme antigo Que ele acha um lixo E que é uma... Raridade Sim E uma crítica social Assim A humanidade Quanto a lixo Quanto a... A... A nossa... A dependência A tecnologia Então é isso Espero que tenha gostado Do nosso top 5 Da Pixar E Disney, né Pixar e Disney Sempre estão fazendo Uma parceria aí E se você gostou desse vídeo Ah, inscreva-se Inscreva-se aqui E curta aqui E comente Por favor, comente É muito bem-vindo Seu comentário Seu feedback Até a próxima, pessoal E aí E aí E aí E aí E aí